Com certeza, né? Menino! Ah, viu uma madame? Foi a bonita? Eita, quem te viu? Eu tava de nome dela falando só da fofoca dela. Eita, calou sem você. Quem te viu, quem te vê, né? Pega aí, minha linda, vamos mais falar um pouquinho. Vamos se organizar. E aí, irmão? Vocês estão mole também? Tá, Paquinha? Da chácara ainda? Não é, menina? Falando nisso, você nem foi. Foi não, né? Perdeu, né? Perdeu, minha linda. Eu devinei tudo. Foi nem muito cuscuz, viu que eu vi? Pouco foi aquele tanto cuscuz, nem uma carninha do sol à noite, nem o parmegiano, né? Mas aí, porque todo mundo come cuscuz e que tudo. Mas você não acha que o rapaz joado não, ele come cuscuz e calabresa. E sal, né? Como, né, minha linda? Sal, deixa. No primeiro dia comemos, assim, topemos foi de manga. Como foi? Nossa, olha. Não foi não, o que é que é? 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 Cimenta não. Não, o que é que é? Não, o que é que é? Olha quem fala, mulher. Comeu a vida toda quiabo. Entendeu? É só quiabo que tinha da roça do Ozeia, que ela ia roubar. Não, o que é? É o quê? Não é? Macaxeira com pimento. A gente foi tudo criado aqui. Como é que é? Fala, amor, que você nem foi. Você tá me defendendo, é? É. Ah, então, ó. Não, menina, eu vou dizer a brincadeira. Eita. Dona Assista, o rapaz da prestação! Vem apagar o que deve, minha linda. Tá indo, vamos ver, grande. Tô indo. Tá lá dentro, escondida, vá. É sério? É? É eu. Então vá, tá aqui, venha. Eita, ela vai, liga. Eita. Amigo, que você quer menina? Amigo. Isso não é mentira, viu? Isso não é mentira, mentira. É. E você souber dos babados que rolou. O que? Ah, o sabão, 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 o sabão. Você não viu, maluco, as coisas do babado, você não viu, maluco, entendeu? Foi mesmo. Cada sonsinho, entendeu? As sonsas. O que? As sonsas. Uhum. E os quebrados baixos. Não pode, nesse mundo aqui, é que é preta. É, porque é difícil. Tá por volta, vai ficar aí, chegar aí, vai ficar com a sonda. Entendeu? É. Eita, cara, eu não sei se... Pois, tá achando ruim, saia? Tá achando ruim, saia? Vai fazer a unha lá fora? Alguém, calma. Você tá bom dar uma chapada desse lado de cá, do cabelo. Entendeu, meu amigo? Só tem cabelo grande quem pode. Entendeu? Ou chapa de lado, ou não chapa nem. Vem. Você bota pro lugar da gente, ó. Vem. 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 Eu não, só tem cabelo grande quem pode. Eu já desisti, minha linda. Foi uma guerra que eu perdia sempre. Olha aqui como tá ótimo. Não é não? Eu, hein? É que padece, hein, Simone? Mulher, voltou de São Paulo dessa forma, minha linda? Eu, hein? Eu vou voltar à realidade. Eu vou voltar ao pior do que é fogo, essa mulher. Foi perfeita. Pessoal, vai pegando ruim, vou ver se embora, né, paca? É linha a vida. Minha irmã. Faz as correntes da vida quando se arrumando a vida. Bota a pauta, diga aí. Cadê, mulher? Você arrumou pra viver. É toda a mesa. Cadê? Eu vou ficar aqui melhor do que você, pra morder esse lugar e tal, pô. E por que não foi, irmã? Eu não ganho pra chácara. Porque o cara não desceu. Ah, também nada, né? Todo mundo já sabe. O pai não deixa. Foi? Foi? Mas não, o problema é o que eu trabalhei, né? Do dia, mas aí não teve conta. Eu não assisto o rapaz da pré-estação! Ela tá escondida, meu anjo, viu? Pode ficar esperando que ela saia em algum momento. Bota o carro pra lá, fica só você aí. Vocês que vêm da pré-estação, nunca bote o carro ou a moto primeiro. Vem a pé. Porque quando escuta o barulho do carro ou da moto, as crianças já avisam. Entendeu? Vem sempre na encolha. Aí chega, vamo, vamo, vamo. Aí a criança já avisou. E nem se preocupe de ficar esperando, porque elas podem ficar lá dentro há dois anos e meio. Tem comida, tem um porão embaixo do quintal, que elas vão enfiando comida. Elas conseguem ficar escondidas do homem da pré-estação dois anos, em guerras e tudo. É, né não? Aqui na vida é assim. É isso, mas se eu contar metade, minha filha tá por fora. Eu tava lá pra fora. Ah, perdeu. E o que desceram de cacete tem em você? Não tá no jiquinho. O quê? Olha, eu não tô nem aí. Eu não tenho opção de fofocar. De ninguém, né? Falaram de mim o que quiser. Mas eu não gosto de falar de ninguém. Nada. Não é. Ei, mas você vê que chácara é a sua, minha filha. É, grandona, né? Você já foi pra chácara daquela? Parece que eu tava lá. Foi mesmo? Mas não tava, né, minha linda? Não tava. É, mas meu filho foi, já não tem eu. Ele é a minha. E aqui fala, hein, Jônia, é um dos que mais comem, minha linda. Quando você mandar seu filho, mas seu filho também levar as coisinhas pra comer. Eu queria comer com quatro, minha linda. Ei, meu filho, eu morro é igual a eu, a gente não pôs. Aí, igual. E outra, tem que ver se é que a gente vai pagar. Oi, oi, Moreno! Chegou. Moreno! Pega aí. Vem, amigo, isso é uma vitória. Olha aqui, meu filho. Pega, um de cada vez. Pega aí. Ê, Moreno! É Tiago. Vai pagar. Tiago, como é o nome dele? Ele branca. Olha aí, tá com o dinheiro na mão, aproveita. Esse cara se esconda. Já paguei a ele, Tiago. Cadê? Chegou. O homem tá devendo, não, né? Hum? É, vou comprar. Não. Vou comprar. Vou comprar roupa, bom. Foi bom, meu filho, você tem saído. Eu te digo que ele já tava descendo o cacete da senhora. E eu defendendo. É, comprasse, é bom pra terra. É. É bom, você sabe o cheiroso do cacete. Ah, cadê? Eu gosto daquele rosinha. Esse aqui, olha. Esse aqui pra lavar é ótimo. É, mãe. Você quer gravar banheiro. Esse é cheiroso mesmo, entendeu? Tá nela, que a roleta é a vila. Quem não quer se juntar com o povo? Mas por quê? Porque... É tudo o quê? Eu só falo de macho. Ei... Vai pra festa não hoje, é? Vou não. Todo domingo. Menos uma, meu amor. Enquanto você não verra, a gente vai lacrar lá em cima do tralco. Eu vou chegar lá todo dia. Quem? Oi, oi, oi. Diga, Anitta. Anitta nada, idiota. Ai, Branca, como eu amo você? Eu também te amo, viadão. Bem, bina. Adassa. Oi. Cuscuz é com S ou com Z? É, eu não sei não. Aqui em casa é com ovo. Tá aqui mandando os convites do aniversário dele. E vai ser uma festa. Surreal. Vai ser lindo, né, Vitor? Vai ser uma festa, viu? Esse gosta de comemorar o aniversário. Eu conheci o Lucas assim, comemorando toda a vida o Lucas comemorou o aniversário dele. Caralho! Oxi! Caralho!